Galera, como vocês viram nessa trollagem que eu fiz uns dias atrás... Eu tô tirando as fotos do quarto aqui pra botar lá no Airbnb, porque tá com demanda... Eu vi no site agora que tá com demanda pra caramba do Rock in Rio, os hotéis já estão esgotando. Eu falei pro meu pai que ia colocar o quarto dele no Airbnb pra alugar pro Rock in Rio pra ele ganhar o dinheirinho. E o Rock in Rio chegou finalmente e eu vou colocar um hóspede lá no quarto dele e a gente vai ver aí a reação dele, irmão. Aí, pai, tu lembrou de arrumar o quarto lá que eu te falei? Não, porque tu me falou, né? Falei sim ontem, pô, arruma o quarto aí que tá chegando gente aí. Não tinha te falado há um tempão atrás que ia botar teu quarto no Airbnb? Não, você não falou nada. Eu não falei que ia botar no quarto da Airbnb? Você falou, mas eu falei que não. Então, mas eu falei... Não, você vai alugar sim, você tá precisando de dinheiro. Pô, não interessa, não vai alugar, acabou, esquece isso, Matheus. Porra, eu já te falei essa merda, para com isso, cara. Tu vai me falar isso agora que já aluguei, pô? Como é que eu vou fazer agora? Como você já alugou? Quem mandou você alugar, cara? Para de gritar, pai, por favor, para de gritar, por favor, o cara já tá aí, por favor. O que? Faz isso comigo não, pai. Tu tá precisando de dinheiro, tu tá... Por favor. Puta que barulha! Por favor, pai, não foi gritando não, namorado. Opa, pode entrar, pode entrar, Negrete. Aí, pai, o Negrete vai ficar aí uns dias. Ele é cantor, ele veio pro Corro que Ria aí, pro palco Sunset. Hai. Aí, fica à vontade aí, Negrete. Esse aqui é meu pai. Ah, ele não fala português, tem que ser inglês, tu sabe falar inglês? Não, não sei falar inglês. Qual é? Visitei, cara. Negrete, pode cantar um pouquinho pra ele? É, song, song? É, ok, ok. Song? Arranho, mexe com você quando eu passei com a metrona, pai. Ai, pai. Ai, pleto. Ai, pleto. Ai, pai. Pode entrar, Negrete, fica à vontade. Entendeu, pai? Ele vai ficar aí... É, não. Você... É, por favor. Você... Que isso? Go to... Que isso? Other Apartments... My son. Que isso? Tá maluco, pai? É aqui mesmo, é aqui mesmo. Não, você vai ficar em outro apartamento. Pô, mas seu apartamento fica aonde, pai? Sobe, sobe, sobe. O meu apartamento. Tá maluco? Vou botar alguém que eu nem conheço no meu apartamento, pai? Tá doido? O cara cantou a maonra... Pô! Negrete, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem conhecer o quarto aqui? Excuse me. Pode vir, Negrete. Ô, mãe. Oi. Dá licença aí que o Negrete vai ficar aí. Dá licença aí, mãe. Dá licença aí. Onde está, Negrete? Fica aí, ó. Esse é o quarto que vai ficar. Vem. Volta aí, mãe. Eu aluguei o quarto aqui pro cara. Fica à vontade aí, Negrete. Fica à vontade aí. Aí, ó. Estou com frio. É coberta, coberta. Estou muito com frio. Porra, eu não quero ir a Rock in Rio. Eu não vou a Rock in Rio, cara. Por que que você não vai no Rock in Rio? As pessoas falam lá tudinho. Por que eu não vou a Rock in Rio? Sim, mas eu moro no Rio de Janeiro. Todo mundo está saindo de outro país pra vir. Aí, você mora aqui. Problema. Exatamente. Eu não vou a Rock in Rio. Sim, mas... Vitória do Botafogo e show do Emicida. Não tem nada melhor. Pessoal, recentemente nós alcançamos 5 milhões de seguidores no TikTok e pra agradecer você, seguidor, hoje eu vou lançar a campanha Rock in Rio com seu Zé. Eu vou sortear um ingresso pro seguidor e ir com meu pai... Você quer dar essa porra desse ingresso, você dá o ingresso pra quem você quer ir com a Rock in Rio. Eu não vou ao Rock in Rio. O que que não vai? Eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Passa isso, cara. Eu não falei nada disso. Por que que você não quer ir? Eu falei que não queria ir com eles. Ele falou que só vai se for pra... Ele falou que só vai se for ficar em cima do... Calma aí, pai. Você tem que explicar pras pessoas por que que você não quer ir. Eu não vou explicar nada. Para de fazer isso. O Brasil tenta ir menos você. Por que? Porque você não quer se misturar com as pessoas. Por que eu não quero essa meta, cara? Calma, pai. Explica com carinho. Por que que você não quer ir com o Rock in Rio? Por favor, só explicar. Olha só, eu já te falei isso 10 vezes. Eu não quero ir. Por que eu não quero ficar em pé lá? Por que eu não tenho mais 20 anos? Por que eu não quero ficar apertado? Por que eu não tenho saco pra isso? Por que eu vejo aqui em casa de aparência... E a Copa? O que que tem? A Copa do Mundo. O que que tem? Comprar passagem pra gente não ficar caro. Comprar passagem pra quem manter hoje? Comprar passagem pra Copa do Mundo. Pra gente ir pra Copa do Mundo. Não, porra... Cara... O que que foi, cara? Olha, rapaz, tu não vai fazer essa porra... O que, cara? De agora... Até novembro, não. Tô enchendo sal. O que que eu tô fazendo, cara? Todo mundo vai pra Copa do Mundo. Porra! Vamos decidir assim. Eu não vou pra porra... Por que não se vai todo mundo pra Copa do Mundo? Todo mundo tá falando só disso. Porra! Cara, para! Calma aí. Puta que pariu. Para, porra. Tu vai ficar com essa merda. De hoje até dezembro. Qual o problema? Olha, é assim, ó. Eu não vou pra porra... Por isso que, pessoal, acho que você é negacionista. É negacionista, porra! A família fala isso. O pessoal, você... Oi, Tia Rosinha. Quanto tempo. Tava falando com a minha mãe aqui, do churrasco de amanhã. E a gente tava pensando aqui que sábado é um dia muito ruim, né? Muita gente trabalha, a churrasqueira fica cheia também. A gente tava pensando aqui de pegar pra domingo. Aí a gente faz o churrasco de domingo melhor, que é mais vazio. Domingo é eleição. O que que tem? Domingo é eleição, pô. Sim, calma aí. O pai falou que é eleição aqui. Mas aí eu vou fazer domingo mesmo, tia. Qualquer coisa a gente justifica aqui. Não tem problema, não. Não, não, não. Não justifica não, Matheus. Domingo é eleição, porra! Tu vai votar nulo mesmo? Tá ficando gagajado. Nulo? Eu vou votar. Eu nunca votei nulo. Calma aí, pai. Matheus, fala aí. Deixa eu te pedir uma coisa. Para de marcar coisa pra eleição. Tá bom, cara. Eleição é sagado. Aí, Tia Rosinha, tá vendo? Ele fica maluco. É... Não sei que ele quer votar, não. Eu acho que ele tá assim que ele quer votar no Padre Kelson. Padre Kelson. Aponte a câmera pra algum negacionista. Denúncia, hein. Denúncia. Fui pedir um favor pra minha mãe agora. Vim pedir um favor pra ela. Ela me mandou tomar no *** no penúltimo capítulo da novela. E não me dá atenção, não me ajuda. É isso que a Globo faz com as pessoas. É isso que a Globo faz com as pessoas. Então, eu vou acabar com esse mal de Rede Globo. Isso é comunismo. Isso aí é Coréia do Morte e China. Aí, pai. Tá ocupado aí? Me dá uma moral aqui rapidinho. Bota esse chapeuzinho aqui. Que que é isso, Mateus? Segura o chupetinho aqui. Chupetinho. Fala pra que que é, cara. Calma, cara. Manda uma mensagem aqui pra câmera rapidinho. Fala assim, ô, Gutinho. Feliz dia das crianças, Gutinho. É... Gutinho. Feliz dia das crianças. Ó, respeita a mamãe, hein. Ô, Mateus. Fala logo. Olha só, tu vai ficar falando. Me fala logo tu o que que é. A criança tá viva aqui, pai. A criança tá viva o Gutinho e tudo. Fala assim. Ô, Gutinho. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Respeita a mamãe. Seja um bom menino. Tá bom, tá bom. Criançado, é isso. Mamãe, papai, quem quiser uma mensagem do tio Zequinha hoje, que é dia das crianças, tá 10 reais no Pix. Se quiser... Ele tá já caracterizado pra... Calma aí, pai. O que foi, cara? Para de ficar vendendo as coisas. O que foi? Não, cara. É dia das crianças, rapaz. Ele ganha dinheiro. Olha só. Eu já te pedi isso, cara. Faz você... Tá bom. Mas é o tio Zequinha do YouTube. Não sou eu que o pessoal quer ver, não. É você que quer. Cara, eu não sou o tio Zequinha do YouTube. Eu não quero saber. Toma aqui. Tá bom. E a gente vai... O tio não ganhou. A gente vai pra Copa do Mundo como? Se o tio não ganhou... Eu não vou pra Copa do Mundo, mas... Tá bom, pai. Por favor, pai. Olha só. A metade do dinheiro vai ser pra caridade. Cara, por favor. Para com essa merda. A metade do dinheiro vai ser pra caridade. Eu vou dar pra igreja do teu candidato, cara. Do Padre Kelson. O que é mesmo? Para aí que eu sou o meu candidato. Oi, Tia Rosinha. Tudo bem. Tia Rosa, você viu a notícia que eu te mandei no Zap, Tia Rosa? Da... Da China? Que tá hackeando as nossas urnas aí nas eleições. Pera aí, pera aí. Não faz isso, não. O que é? Não, não faz isso. Não, eu tô falando do Tia Rosa que é a notícia que eu vi lá. Que eu vi no WhatsApp. Que a China tá hackeando as urnas aqui das eleições. Tanto é que o Padre Kelson nem tem isso aí. Eu tô pensando agora pra você, não faz isso. O quê? Porque você faz essa merda, essa brincadeira e a Tia Rosinha acredita e começa a divulgar essa posta. Não, mas não é brincadeira não. O bagulho eu vi no Zap, tá? É site zapzap.com.br, tá? Vai no site... Zapzap.com.br, tá? Zapzap.com.br, né? É verdade? É, Tia. .com.br no final, né? Como é que não é verdade? O WhatsApp vai mentir agora? O que... O que não faz essa brincadeira? O que não faz essa brincadeira, pai? Que brincadeira, papo? É sério, como é que fica as crianças, pai? Que criança? O que que tem? Uma coisa vai pegar o outro, cara. O que que pode ser? Fake news, Matheus. Mata. Fake news. Destrói. Porra. Para. Tira essa merda, Tia Rosinha. Tchau. Tia Rosinha, porra. Isso aí é efeito da vacina com o chip que ele tomou, Tia Rosinha. É mais uma que eu vi também no Zap. Desisto, cara. Eu desisto. O que que foi, cara? Desisto. O que que foi, cara? Exame de trás.